Transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Boa tarde a todos. Hoje a consultoria de seguimento estará realizando a segunda rodada do evento Talks Responde. É o tema que vai ser discutido hoje nessas salas sobre a DIRF 2021. E aí, junto comigo da consultoria, eu tenho também que pedir produto da Tassu. Então, eu vou estar apresentando para vocês a parte conceitual da Ney. E depois eu tenho a Alessandra, que vai estar falando da linha de produto da Tassu HCM, que é a parte do RH. E também depois a gente tem a Tati, que vai apresentar a parte do Pontas Apagal. Então, vamos para alguns avisos. Os microfones de todos vocês vão permanecer fechados. A interação é aqui pela aba Perguntas, onde vocês podem estar mandando as perguntas que a gente já tem. A equipe ali, né? Para estar respondendo. E se caso também o microfone falhar, a apresentação também, alguma coisa, vocês podem interagir com a gente por ali, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar essa parte. Eu vou estar gravando todo o conteúdo que a gente vai apresentar. E eu vou estar disponibilizando depois lá no Espaço de Legislação, para vocês estarem fazendo consultas depois, tá bom? E todo o material, tanto que eu e as outras meninas vamos apresentar, já está aqui na ferramenta, na parte de documentos, onde vocês podem baixar, fazer o download e acompanhar também da máquina de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Olá, eu sou a Milena Greg, eu ingressei na companhia em janeiro de 2019. Eu sou formada em Administração de Empresas e eu tenho especializações na parte de Recursos Humanos. Eu faço parte do time da consultoria de segmentos e a gente fica alocada lá na matriz em São Paulo, tá? O nosso papel, né? O papel da consultoria é apoiar internamente, tá? Tudo diz respeito à questão de legislação. Então, qual a programação de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho dessa parte conceitual, vou trazer os conteúdos mais relevantes, referente à DIF 2021. Depois a gente tem a linha de produtos TOTOS, né? Que hoje é focado para o Dato Sul. E depois a gente abre também no final para as dúvidas, tá? Mas pode ir mandando conforme as apresentações também. Então, vamos falar um pouquinho sobre a DIF, né? Essa aqui é uma das obrigações que as empresas devem realizar. E a gente pode dizer que essa obrigação é feita pela fonte pagadora, né? Então, ela deve ser o quê? Enviada para a Receita, né? A fonte pagadora acaba enviando uma série de informações, que são informações de cunho tributário. E essa obrigação é feita anualmente. Então, assim, independente da forma de tributação da empresa, as empresas têm que fazer essa entrega, tá? Essa declaração. Nessa declaração tem que conter todas as retenções na questão de pagamento, tá? Tanto de crédito, de imposto, né? Tudo que foi retido durante o ano anterior tem que ser informado para a Receita Federal. Em novembro de 2020, a Receita acabou publicando a instrução normativa a R$19,90, né? Ela traz as particularidades sobre a entrega. E depois, em janeiro, a gente teve a publicação do programa gerador. Onde a gente vai utilizar para gerar a nossa DIF. Então, vocês já encontram no site da Receita Federal o programa gerador para baixar. Então, como eu já mencionei anteriormente, a DIF é uma declaração, né? Que ela tem que ser enviada pela fonte pagadora. Essa fonte pagadora, ela pode ser tanto pessoas físicas como empresas, né? Pessoa jurídica. E ela tem o objetivo do quê? Entregar e informar à Receita todos os valores de imposto e de outras contribuições, né? Que foram retidos, como pagamento de terceiros ou pagamento de funcionários. Para quê? Para isso, evitar a sonegação fiscal, né? Para a Receita saber fazer um cruzamento, tanto da DIF, que é entregue pela fonte pagadora, como depois eles fazem um cruzamento com o imposto de renda pessoa física, que é declarado, né? Então, cruzando, eles conseguem o quê? Evitar a sonegação, né? Por isso que aí está aquela velha palavra que a gente vive escutando, né? A questão da malha, né? Malha fina. Ah, está indo a malha fina. Porque a Receita faz esse cruzamento de dados. Bom? Eu vou falar um pouquinho de quem deve entregar a DIF. Então, como eu mencionei, ele é obrigatório para as pessoas jurídicas ou físicas que efetuaram retenção na fonte, na questão do imposto de renda, tá? E também aquelas que fizeram contribuições relativas à folha de pagamento de funcionários, né? Então, uma vez que a gente pagou qualquer colaborador que teve retenção, a empresa precisa declarar e fazer a entrega da DIF e declarar os seus funcionários, né? E fora isso, a gente tem também aquelas empresas que são empresas individuais, pessoas jurídicas de direito público, a gente tem aqueles estabelecimentos que possuem matriz de filiais, né? A gente tem aquelas empresas também que são fora do domicílio no país, a gente tem instituições administrativas, aquele clube de investimento. Todos esses tipos de segmentos de empresa precisam fazer a declaração da DIF, tá? E também se enquadram nos tipos de empresa, associações, tá? Como organizações sindicais, também precisa fazer a entrega da DIF, tá? Onde que a gente encontra quem tem que declarar a DIF ou não? Isso fica tudo na instrução normativa, a gente consegue identificar ali também quais são os tipos de empresa, tá? E o prazo, né, gente? Já estamos aí no finalzinho do prazo, então esse ano a gente tem até o dia 26 de fevereiro, hoje já é dia 17, né? Então nós temos mais de, menos, né? De nove dias aí, contando que a gente também tem finais de semana, né? Então a DIF, ela tem que ser entregue até o dia 26, até as 23 horas e 59 minutos, tá bom? Então, e aí a gente também tem alguns casos especiais, né? Que eles até colocam como casos especiais, que são aqueles casos de extinções da empresa, né? Se a gente tem uma empresa que foi extinta, nesse ano, se foi extinta no ano-calendário de 2021, a gente tem até março para fazer essa entrega, tá? Agora, se a empresa, ela já foi extinta em 2020, a gente precisa o quê? Ou fazer a entrega dela quando ocorreu a extinção, né? Até o último dia do mês, subsequente a qualquer evento que ocorreu antes dela ser extinta, tá? Ou então a gente tem até o mês de janeiro, tá? Que tenha ocorrido qualquer tipo de movimentação, tá bom? Então tem que ficar atento nessas particularidades também. Vamos falar um pouquinho sobre penalidades, né? Como qualquer obrigação, a DIF não é diferente. E a gente tem penalidades caso a gente deixe de fazer essa entrega, né? Como eu comentei, é uma entrega obrigatória, é uma obrigação assessora obrigatória pelas empresas. Então a falta da entrega vai acarretar numa multa. Essa multa, ela pode ser mínima de R$200,00, que aí isso acaba se enquadrando em pessoas físicas ou em empresas ME, né? Nessas questões e as empresas, né? Ou são empresas limitadas, enfim, empresas maiores, chega a ser até R$500,00. Mas lembrando que fora esses valores, também tem os 2%, chegando até 20%, tá? Então essa multa, ela é sempre aplicada depois que a empresa é autuada, tá? E aí cabe a Receita Federal determinar qual vai ser o valor efetivo da multa, tá bom? Vamos falar um pouquinho também sobre guarda, né? das informações. Os declarantes, que são as empresas, né? Enfim, elas precisam guardar os documentos, tá? Dos contribuintes. Isso tá na instrução normativa, tá, gente? A gente tem que ter isso guardado num prazo de 5 anos, tá? Ele precisa ser guardado. Por quê? Porque pode ocorrer que a empresa passe por uma fiscalização da Receita Federal e a Receita Federal solicite esses documentos, né? Então ela tem que estar ali pra empresa acabar mostrando, como também a gente tem casos de funcionário. Muitas das vezes o funcionário sai, acaba caindo na malha fina, depois vem procurar, mas que a empresa já tenha dado todas aquelas informações no passado, ele tem, a empresa precisa. Isso tá lá, 5 anos tem que guardar. Se ele precisar dessa informação durante uns 5 anos, a empresa tem que descorte pra ele, tá? Isso é uma coisa que a gente vê que as empresas acabam o quê? É pecando, podemos dizer, né? Porque acaba não tendo essa guarda de documento, tá? Então a instrução normativa, ela deixa isso bem claro, que as empresas precisam guardar durante 5 anos. Bom? As retenções mais comuns, né? A gente acaba vendo bastante a 0561, que é a de assalariados, que a gente vê bastante no RH. Também temos a 0588, que é daquelas remunerações, nesse vínculo, que são os autônomos. Temos também a de prestação de serviço 1708, e temos a de PIS, COFIS, que é a 5952. Ela é uma lista de retenções de código meio extenso, que eu não quis trazer aqui pra vocês, mas aqui, gente, no material que eu deixei aqui pra vocês, no loginho da Receita Federal, eu deixei o imperlink. Se vocês clicarem, vocês vão cair direto na lista de retenções da Receita Federal, tá? Ali vocês podem consultar, até dar uma olhadinha pra ver se vocês estão fazendo o recolhimento com o código certo, tá? Não vou trazer detalhado aqui pra vocês, porque são bastante, mas caso quem tenha curiosidade de conhecer, tá? É só clicar aqui. O que eu trouxe mesmo é só pra gente dar um overview, né? Daqueles que a gente mais identifica e o que a gente não pode deixar de declarar na DIF, tá bom? E agora falando um pouquinho desse layout de 2021, né? A consultoria, ela já tem de praxe, né? Já é de costume... Todas as obrigações que envolvem layout, a gente faz uma conversão, tá? Então, a gente converte esse layout pra Excel até pra verificar o que mudou no layout. E esse ano a gente não teve mudanças do layout, né? O que muda é sempre aquele código, né? Porque cada ano é um código diferente, um código identificador, que depois as meninas até acabam falando melhor pra vocês. Mas é isso que muda, tá? Questão de campo, essas coisas, a gente não teve mudança, tá? Mas caso alguém queira verificar como que é o layout em Excel, vocês podem clicar aqui, tá? Nesse documento que eu deixei pra vocês, também tem o hiperlink, que direciona vocês pro espaço legislação. Lá é onde tá armazenado esse layout convertido, e vocês podem baixar o download e dar uma olhadinha a mais, tá bom? Eu vou mostrar também pra vocês o endereço certinho da onde fica, tá? Só trouxe mesmo pra vocês darem uma olhada, que é bem legal. Pra quem não conhece layout, né? Quiser dar uma olhada campo a campo, tá aqui pra vocês. E agora vamos falar um pouquinho sobre os principais destaques que a DIRC 2021 trouxe, tá bom? Então, um que eu acho que impacta bastante o RH, né? Foi nessa questão de 2020, a gente teve toda essa questão de suspensão de contrato, redução de jornada, e aquelas empresas, né? Que aderiram àquela MP936, que acabou virando a lei 14.020, ela tinha uma particularidade, e se a empresa fizesse redução de contrato de jornada do seu colaborador, mas que a empresa tivesse faturado acima de R$ 4.800.000, precisava o quê? Dar, né? Integrar o salário ali do colaborador como uma ajuda compensatória, né? Essa ajuda compensatória, ela era de natureza não indenizada, né? Não gera nada, só que isso precisa ser declarado na DIRC, tá? Então, essa é a única diferença que a gente tem, não tem diferença de campo. Ela só menciona onde que a gente tem que fazer essa... é onde que a gente tem que declarar, né? Então, é no campo, tá? Na subficha, na parte de rendimentos isentos, tem aquela partinha outros, ali é preenchido, tá, gente? Tem que preencher com uma ajuda compensatória, 14.020, barra 2020, e colocar o valor ali, tá? Só um adendo. A gente está falando da parte de ajuda compensatória, tá? A gente não está falando da parte do... Quando eu desliguei o empregador, eu tive que pagar aquele aviso prévio que tinha uma indenização porque ele estava em estabilidade, não é nisso, tá? O que a gente está trazendo aqui, que a DIRC menciona, é sobre ajuda compensatória, tá? Que é somente para aquelas empresas que têm o seu faturamento acima do estipulado e que teve que complementar a renda do trabalhador, tá bom? Os outros destaques, né? Estou obrigada a informar beneficiários que não tiveram imposto retido na fonte. Então, a DIRC, ela sempre foi bem clara, né? Que a gente tem que declarar todos aqueles que tiveram, pelo menos, em um único mês, uma retenção, né? E caso também, se ultrapassou, chegou naquele valor que sempre, né? É um valor de R$ 28.559,70, esse valor sempre vem vindo, né? Durante os anos. Então, se o trabalhador recebeu igual ou superior a esse valor, ele precisa estar dentro da DIRC, mesmo que ele não tenha retenção. Agora, se ele recebeu menos do que esse valor e teve retenção, pelo menos no mês, nós precisamos informar ele na DIRC, tá bom? E se para os trabalhadores que são pro labore e não tem vínculo empregatício, aí o valor é de R$ 6.000,00, tá bom? Pagos durante o ano, calendário, mesmo que também não tenha sofrido nenhum tipo de retenção de imposto, ele tem que ser declarado na DIRC, tá? Isso não é novo, né? Mas é um destaque que a DIRC também trouxe lá no site da Receita Federal e aí eu trouxe para vocês. Uma dúvida, né, que sempre vem aí é em qual estabelecimento deve ser entregue a DIRC. Então, se eu tenho a matriz e filial, a DIRC sempre vai sair pela principal, né? Que é a matriz, tá bom? A gente tem que mandar ela a todas, mas o CNPJ é o da matriz, tá bom? Qual a multa pelo atraso na entrega do comprovante de rendimento? Depois que a gente entrega a DIRC, nós temos que entregar para os colaboradores o informe de rendimento, porque logo vai abrir o calendário para fazer a declaração do imposto de renda, né? Então, a empresa, ela precisa disponibilizar esse informe de rendimento. Se ela não disponibilizar e o colaborador fazer uma denúncia junto à Receita Federal, a empresa acaba tendo que pagar R$41,43 por documento não entregue, tá, gente? Não sei se isso era de conhecimento de todo mundo, mas existe multa sim se a empresa atrasar a entrega do informe de rendimento, tá bom? E uma coisa que eu acho que o RH espera bastante é sobre a substituição da DIRC, né, gente? A gente já viu aí que a Receita Federal já se pronunciou que ela vai ser, sim, substituída pela REINF, né? Só que a gente não tem previsão, mas também já podemos falar que não é para o próximo ano, porque a gente já está aqui, né, entrando no finalzinho de fevereiro, daqui a pouco, a gente sabe que fevereiro é um mês curto, a gente já teve obrigações entregues e a gente acabou não entregando a folha de janeiro, enfim, pela REINF, então o imposto de renda não subiu para lá, então difícil a gente falar que o próximo ano a gente já vai ter essa substituição, né? Vamos cruzar os dedos e torcer aí para que logo mais a gente deixe de fazer essa obrigação, né? Porque a gente já tem tantas outras. Ainda nessa questão, né, dos detalhes, aí é um pouquinho saindo do RH, mas a gente tem as retenções de PIS-PASEB, a gente tem o COFIS, né? Então, se isso tem que permanecer na DIRF, né, e a resposta é sim, tá? Não houve nenhum tipo de alteração, então, portanto, as empresas têm que sim fazer sua retenção e apresentar na Receita Federal através da DIRF, tá bom, gente? Ainda nos destaques, a gente tem quais as deduções os trabalhadores assalariados devem custar. A gente sabe que o quê? A DIRF tem que ser informada dos dependentes, que aquele colaborador tem, se ele teve contribuição de previdência social, tem que ser informado, previdência privada, se o colaborador tem, né, que a gente faz ali junto com a empresa, isso tem que ser levado. Se o colaborador tem pensão alimentícia, que isso veio através de juízo, certinho, descontado em folha, também tem que ser declarado na DIRF, tá bom? Como ele, se ele tiver qualquer outro tipo de pensão também, isso precisa ser sempre mencionado na DIRF, tá? Tá? Declaração de férias, né? Então, a remuneração que é correspondente às férias, a gente também precisa informar isso na DIRF, tá? A gente tem que fazer as deduções daqueles, né, dos descontos legais, mas a gente tem que informar tanto o que é rendimentos isentos como também o que não é, tá bom? E se teve alguma retenção também, tem que ser informado, tá? E isso também vale para o 13º, tá bom? Também tem que ser declarado. Tudo que foi pago durante o ano-calendário, que teve suas deduções, precisa entrar para a DIRF também. Vamos falar sobre a alteração do regime de tributação da folha. Às vezes, a gente tem empresa que faz regime competência, né? E aí, por auditoria, enfim, por alguma coisa, foi determinado que alterasse para regime caixa, tá? Ou qualquer outro tipo de regime, né? Lucro presumido, para lucro real. Enfim, gente, quando a gente tem uma tributação, a gente pode sim fazer a alteração dela, né? Isso não nos impede. Mas precisa ser feito quando encerra o ano-calendário, tá? Então, se o ano de 2020 eu estou recolhendo por regime caixa até o mês de setembro, eu tenho que continuar até o mês de dezembro, fechar o meu ano-calendário para iniciar o ano de 2021 com o outro, entendeu? Eu não posso o quê? No meio do caminho optar em trocar o tipo de regime, tá bom? Isso está dentro do site da Receita, tá? Eu sei que é de praxe, né? Eu já vi alguns casos as empresas mudarem, mas isso é uma norma que a Receita Federal trouxe, entendeu? Porque a gente sabe, se você fazer uma DIF que onde ela era competência e você passei ela para a caixa, às vezes, naquele mês que teve aquela mudança e não vai ter retenção, nada, isso pode acabar sofrendo a empresa e se pode acabar recebendo uma fiscalização. Então, isso é a própria Receita, né? Que fala que você tem que esperar o quê? Terminar o ano-calendário para poder mudar o seu tipo de regime, tá bom? E aí, a parte conceitual que eu tinha para falar para vocês é mais isso, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora, não sei, acho que muitos que estão aqui já devem conhecer, é a parte do portal de legislação, é uma área que eu vou entrar aqui. Vocês entram através do tox.com, tá? Vamos ver se está querendo. Então, aqui, acho que já é mais familiar, assim, para vocês, para vocês abrirem, chamam de tudo, se vocês estão, muitas vezes, entrando por aqui também, tá? Para vocês chegarem no espaço de legislação, vocês vão clicar nessa aba Sou Cliente, tá? Espaço Legislação. Quando vocês clicam aqui, ele abre um pop-up. Esse pop-up é o quê? Perguntando se vocês querem receber toda a novidade que a consultoria faz. Então, o que a consultoria faz? A gente participa de alguns GPs, tá? Tanto o tributário como o fiscal. Então, a gente acaba fazendo notícias sobre alguma mudança, né? que acaba mudando na lei igual agora. Esse ano que passou, 2020, foi super ativo, porque a gente teve vários tipos de mudança. A consultoria sempre está junto com os GPs, né? Junto com o governo, acompanhando essas mudanças. E a gente sempre acaba o quê? Divulgando isso. Então, se vocês quiserem receber o nosso conteúdo, é só vocês deixarem o e-mail de vocês aqui e colocar receber conteúdo que vocês vão estar recebendo isso duas vezes por mês, tá bom? Que é a nossa News e o nosso RSS. Se a gente descer aqui, a gente sempre deixa em destaque as nossas quatro últimas obrigações que estão no auge. Então, eu tenho a Reinf, o E-Social, que está aí a todo vapor, porque se a gente não sabe, né? Eles sempre tem coisa nova para a gente. A gente tem a LGPD, que é um tema que entrou em vigor o ano passado. E a gente sabe que tem muita coisa que vai mudar ainda, tá? E a gente tem a DIV. Vou entrar aqui na DIV para vocês verem. Essa página, gente, ela tem tudo do que eu falei aqui para vocês, na questão de conceito, objetivo, data de entrega, tá? Como verificar, o layout. Lembra que eu falei para vocês, ó? Cliquem aqui que vocês vão ver o layout. Está aqui o layout, onde vocês podem baixar e olhar com calma os campos, tudo que teve de diferente, que não teve esse ano, né? Mas é bom para a gente conhecer. Questão de multa, tá? Quais os eventos que a gente vai ter, né? Então, ó, o evento de hoje já está aqui, né? Quem queria se inscrever podia acessar por aqui também. A gente tem informações dos produtos para, às vezes, vocês não ficarem aí procurando onde está. Vocês podem clicar aqui, ó. O pessoal do DataSul já está aqui. Se vocês clicarem, direciona vocês para a página do DataSul. Onde lá também tem vários tipos de coisas, notícias para ajudar vocês, tá bom? Aqui em cima, gente, nós temos o calendário. O que é esse calendário? Quando que eu tenho que entregar a DIRF? Quando que eu tenho que entregar a minha DCTF? Tudo tem aqui, tá, gente? É só vocês clicarem. Vai abrir. Demora um pouquinho para carregar, porque a gente está falando de um calendário de obrigações, tá? Mas aqui, vocês podem filtrar, tá? Porque a gente não tem só coisas de RH. A gente tem fiscal, contábil e assim por diante. vocês fazem os filtros aqui, colocam para filtrar e vem as obrigações. Tá vendo? Eu estou aqui, né, com vocês ao vivo e está demorando um pouquinho, mas talvez vocês aí ficam mais rapidinho, tá bom? Aqui, gente, é um portfólio que fala sobre todas as linhas de produtos da TOTOS, tá? Atualizações Legais é uma parceria que a TOTOS tem junto à IOB que vem todas as obrigações do quê? As mudanças que a gente teve durante o dia. Então, se... Qual que é hoje? Dia 17. Eu clico aqui, vai vir tudo que eu tive de... Se eu tiver alguma legislação previdenciária, trabalhista, se teve mudança, a gente está vendo aqui no TEM. Na questão de tributária, a gente teve ICMS e assim por diante, tá vendo? Dá para vocês acompanharem aí em tempo real as mudanças que teve. Tá bom? Fica tudo aqui. Voltando, a gente tem o RH Informa, que eu acho que o pessoal de RH deve conhecer que é a página, né? Onde que as linhas de produto de RH acabam divulgando algumas coisas. Aqui embaixo, gente, o destaque do blog são as notícias que eu falei para vocês. Caso vocês se inscrevam, vocês vão receber isso por e-mail, tá bom? E voltando, lá em cima, eu tenho a agenda dos eventos que respondem. Vamos abrir aqui rapidinho, porque eu quero mostrar para vocês que a gente já tem uma programação, né? Então, aqui, ó, fevereiro é o mês que nós estamos, então a gente tem a DIRF, né? Mês de abril, a gente já tem aí eventos marcados, tá? LCD, PR e a gente tem a ECD, tá? Já tem, ó, o E-Social, vai falar um pouquinho sobre o FGTS digital, aí que já vai, né, já vai ser substituído. Então, se vocês quiserem participar, saberem das mudanças, só vocês entrarem aqui e se inscreverem, tá bom? A gente sempre divide por linha de produto, porque o produto também vem apresentar alguma coisa para vocês. E aqui fica tudo os eventos que a gente tem durante o ano, tá? Nesse documento que eu estou deixando com vocês, ele também tem a questão do endereço tudo certinho, tá? E aqui, gente, que eu acabei nem mostrando lá, mas, ó, fica salvo aqui para vocês, eu deixei o QR Code, deixei também o link, é onde eu vou disponibilizar a gravação, tá? desse webinar. Então, se vocês quiserem depois acessar, é só vocês entrarem lá na página do espaço, cliquem em novidades e vai abrir essa aba e vocês clicam em biblioteca. Ali fica todos os vídeos da consultoria, tá bom? E o que eu tinha para falar para vocês a parte conceitual é isso, tá? Eu vou ficar por aqui, eu estou no chat, caso tenha alguma dúvida, vocês podem mandar. O microfone vai ficar mudo, tá? Eu peço para vocês esperarem só um minutinho que eu vou agora passar para a Alessandra, ela que vai fazer a parte da apresentação do produto do HCM, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Oi, boa tarde a todos. O meu nome é Alessandra, eu faço parte da equipe de suporte técnico do HCM, da Tassu Recursos Humanos, e agora eu vou apresentar para vocês o processo para a geração da DIRF, então, dentro do HCM. Todas as atualizações que vai ser demonstrada aqui nessa apresentação, elas são baseadas nas normas da Receita Federal em relação à DIRF, que já se encontra disponível lá no site da Receita. referente às atualizações, então, do produto HCM, a gente não teve nenhuma alteração de versão por conta do novo layout, porém, para a correta geração dos valores dos isentos, é necessário aplicar uma atualização do pacote Portal 30, que ele já consta nesse link que está aqui na apresentação, e para vocês terem essa atualização, vocês têm como pré-requisito, tem que estar nas versões 12.1.31, que foi a última versão do DataSul liberada, 12.1.29.pet.4 e 12.1.28.pet.10. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parametrização do produto, antes de a gente fazer a geração, então, das informações para a DIRF. No ano de 2019, ocorreu uma atualização, e essa atualização dentro do nosso produto, então, reforçando que no programa FP0560, na manutenção de estabelecimentos, dentro da pasta RAIS DIRF, existe o campo referente ao espólio, informando a questão dos inventariantes, se a situação do espólio está em aberto ou encerrado. Neste caso, sendo necessário informar, então, o CPF do inventariante. Caso esse estabelecimento seja entregue por meio de um CPF, e caso esse CPF tenha acontecido, por exemplo, falecimento, né, durante o ano, é necessário informar, também, de acordo com o programa FP1440, que é o cadastro da pessoa física, e nesse caso, se ele tiver uma certidão de óbito a ser informada. Aqui, no FP1440, que é o cadastro da pessoa física, para habilitar os campos demonstrados anteriormente no 0560, deverá ser informado o tipo de certidão civil, então, como óbito, e aí, o campo data óbito tem que ser preenchido. Esses campos, eles foram incluídos no sistema no ano de 2019. Então, para que seja feita corretamente a entrega, quando a empresa declara a DIRF como CPF condomínio. Ok? Em relação, então, ao programa 5960, que é a geração do arquivo da DIRF, ele ainda mantém os campos do declarante falecido do espólio inventariante e também referente à entidade de união. Outro programa que é bem importante e que é necessário que a empresa faça a manutenção para a correta geração da DIRF é o FP2500, que é a manutenção da tabela do IRF e INSS. Essa manutenção vai sempre ocorrer dentro do mês de dezembro. Neste caso, desse ano, seria no mês de dezembro de 2020. Então, o cliente tem que informar na pasta gerais os valores da DIRF com e sem vínculo. Conforme essa imagem que está aqui na tela destacada, elas precisam estar informadas para a correta geração, então, das informações para a DIRF de acordo com os rendimentos dos colaboradores. Na pasta imposto de renda, deve ser, então, informado, o identificador de layout da DIRF, que é um código que a Receita Federal disponibiliza todos os anos para informar qual é o ano de entrega deste arquivo a ser gerado. Então, essas informações, elas têm que ser preenchidas sempre no mês de dezembro, tá? E para cada ano, né, tem um identificador de layout diferente. Então, para o ano de 2020, que é a entrega que nós temos que fazer agora, é esse identificador que está destacado, né, na pasta imposto de renda, que é o VR4 QLM8. Um outro processo que deve ser feito é no programa FP5980. Antes de gerar a DIRF, né, do ano, a gente precisa fazer uma eliminação dela. Então, assim, é sempre necessário fazer esse processo para eliminar prováveis processos que tenham ficado feito, sido feitos durante o ano e ficado sujeira ali no, na DIRF mesmo, na geração. Então, primeiro a gente aconselha que o cliente faça a geração de 5980 e aí, depois, vai fazer a geração da DIRF através do FP5900. A partir do momento que eu gero a DIRF, então, pelo FP5900, eu consigo através do programa FP5920, que é as manutenções de dados da DIRF, eu consigo verificar todas as informações que foram geradas, né, elas vão ser geradas de acordo com o ano calendário e vai demonstrar as informações para cada colaborador, né, e aqui vai ser demonstrada todos os rendimentos recebidos naquele ano calendário referente a folha, férias, décimo terceiro, PLR, né, cada valor vai ser informado de acordo com a sua aba. Dentro do próprio programa FP5920, nós temos a pasta isento, nessa pasta vão ser demonstrados os valores que não interferem, então, no cálculo de imposto de renda, que são isentos, ou seja, todos os rendimentos que o funcionário teve durante o ano e que eles são isentos e que eles foram relacionados, né, no grupo correspondente dentro do programa FP0980, que é onde a gente informa o grupo de pagamento aonde esses eventos devem ser lançados e esses eventos, a gente também coloca eles como isentos, né, no FP0020, lá no cadastro do evento mesmo, a gente coloca eles como isentos. Falando agora um pouquinho sobre o programa FP6020, esse programa, ele tem a manutenção de informações de impostos de renda, ou seja, é onde são gravadas todas as informações de cálculo que ocorreu durante o ano para cada funcionário. Conforme o RH vai fazendo os cálculos de folha, de décimo terceiro, de férias, de PLR e até mesmo de RRA, que são os valores de rendimentos recebidos de anos anteriores, todas essas informações, elas ficam gravadas mês a mês dentro desse programa FP6020, tá? Então, também, esse programa serve como uma consulta, né, para verificar os valores que foram gerados mês a mês. A gente tem o programa também FP0850, que é onde deve ser cadastrada a tabela de códigos de retenção da DIRF. Então, por exemplo, se em algum ano você teve alguma retenção em um código diferente, deve ser revisto esse programa para verificar se este código está cadastrado. Falando do programa, por exemplo, FP0980, que é a manutenção dos eventos para a DIRF, que eu falei anteriormente, ele é um cadastro dos eventos que vão compor o grupo de eventos para poder fazer a geração da DIRF. Então, por exemplo, dentro desse programa vão estar cadastrados todos os eventos que foram de ajuda de custo, de despesas médicas e odontológicas, de participação de lucro, de IR sobre participação de lucro, previdência privada e previdência privada sobre o décimo terceiro. No FP0830 é um programa onde a gente realiza a centralização da DIRF, onde a empresa tem um CNPJ que é responsável pela entrega da declaração e essa informação vai ser cadastrada aqui nesse programa em relação aos estabelecimentos que a empresa tem cadastrado. ou seja, a empresa deve verificar qual é o CNPJ centralizador e então cadastrar dentro desse programa. É necessário conferir todos os anos esse programa aqui, a parametrização, porque se ocorreu, por exemplo, alguma alteração no CNPJ da empresa ou até mesmo se foi cadastrado um novo estabelecimento. se eu cadastrei um novo estabelecimento, eu tenho que vir aqui também nesse programa e cadastrar qual é o estabelecimento centralizador para levar as informações corretamente para a DIRF. No programa 0560, que é referente à manutenção dos estabelecimentos, nós temos uma pastinha que se chama RAIS DIRF, né? Nessa pastinha ficam cadastradas todas as informações do estabelecimento, ou seja, todos os dados de endereço, né? Contato de telefone, né? Cidade, estado, enfim. É necessário também que a empresa faça uma conferência para ver se não ocorreu nenhuma alteração durante o ano antes de fazer o processo de geração do arquivo para a DIRF. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de despesas médicas em relação à DIRF. Para que o cliente, então, possa fazer a geração das despesas médicas e odontológicas automaticamente, ou seja, para que os valores pagos durante o ano sejam transportados para o FP5900, é necessário que ele utilize dentro do módulo de benefício todas as parametrizações necessárias. E aí, se ele tiver todas as parametrizações corretas, esse processo vai ser realizado automaticamente. Então, vai constar todos os dados dentro do BS 2570, que é a manutenção de histórico de benefícios, e que esses valores dos benefícios, eles vão ter passado também pela folha, né? ou seja, lá no demonstrativo de cálculo do funcionário. Então, ele vai ser levado automaticamente para o programa 5900. Então, sempre tem que estar no BS 2570, os valores dos históricos do benefício, e também pela folha, né? Que a gente consegue visualizar no demonstrativo de cálculo do funcionário. em relação ao cadastro de dependentes, né? Lá no FP 1760, que os dependentes são cadastrados, e eles são utilizados principalmente para essa questão aqui que a gente está falando, que é de despesa médica. Então, desde o ano de 2009, é obrigatório a preencher o CPF das pessoas físicas que constam como dependente para imposto de renda. As despesas médicas e odontológicas, elas são demonstradas no programa FP 5920, na pasta de despesas médicas. Essas informações, elas também são geradas automaticamente para o informe de rendimentos, tá? Desde que tenha todos os requisitos, né? Apresentado dentro do módulo de benefícios, e que também tenham esses eventos no FP cadastrado lá no grupo de eventos, né? O FP 0980. que tem que estar vinculado a um grupo de despesa médica e odontológica. Caso a empresa não utilize o módulo de benefício, então, é possível fazer uma importação dessas informações aqui para dentro do programa FP 5920. Aí, para fazer essa importação, é utilizado o programa FP 5915. Então, dentro do FP 5915, que é o programa para fazer essas importações, ele tem um layout, né? Onde é possível efetuar a parametrização do arquivo e configurar a ordem dos campos, os tamanhos, tudo certinho, para que possa ser feita a importação para dentro do FP 5920, tá? Para que a empresa não precise incluir manualmente, né? Os dados lá no 5920, né? A gente tem, então, o programa FP 5915, que serve, então, como um importador das despesas médicas, tá? Então, se o cliente, ele não utiliza o módulo de benefício, ele pode utilizar a importação dos dados aqui pelo programa FP 5915. Dentro do 5915, a gente também tem, além da pasta layout, né? Tem também a pasta parâmetros. Nessa pasta parâmetros, é possível efetuar algumas configurações. Por exemplo, se a empresa já tem valores de despesas médicas que foi gerada pelo módulo de benefícios, né? Mas a empresa, então, precisa buscar outros valores que não passaram pela folha. Então, ela pode utilizar a opção de importação e aqui na parte de parâmetros, ela vai selecionar a opção de somar os valores. Ou, por exemplo, eu quero considerar somente os valores que vão ser importados. Aí, eu posso utilizar a opção de sobrepor valores. Ou, então, vou desconsiderar tudo que está no FP 5920, tá? Existe também a possibilidade através desse programa de informar o código da ANS e informar qual é o prestador de serviço ao qual este evento cadastrado ou lançado, né? Este benefício que ele é cadastrado no FP 0840. O arquivo de entrada, ele vai ser sempre um arquivo CSV. Então, conforme eu mencionei anteriormente, através do programa BS 2570, que é a manutenção de histórico dos benefícios, é onde ficam gravadas durante o ano as informações dos benefícios gerados para o funcionário. Onde também é possível conferir se este evento ele foi incluído de maneira automática ou de maneira manual. essa informação ela é demonstrada no campo origem, tá? Lembrando que os lançamentos que forem feitos manualmente dentro do BS 2570, eles não serão levados para a DIRF, tá? Então, só vai para a DIRF os valores que forem calculados automaticamente e que forem, e que passaram pela folha, nós temos então o BS 2540, que é uma listagem, um relatório que pode ser gerado para fazer uma conferência destes históricos de benefício. Então, nesse programa, o cliente tem a opção de selecionar uma faixa por período, né, de mês e ano que ele precisar, tá? Referente ao cadastro de prestadores de serviços na DIRF, né, as empresas que têm prestador de serviço. Para que os, para que seja, para que, desculpe, para que os prestadores de serviço tramitem na DIRF, essas informações, elas têm que estar habilitadas dentro do FP 0500, tá? Que é a manutenção, o FP 0500 é a manutenção dos parâmetros da empresa RH. Vai ter um campinho na pasta 1 como prestador de serviço, tá? Inclusive, esse campo está destacado na primeira imagem. E na pasta 2 tem uma outra opção onde é preciso informar se, por um acaso, esse prestador de serviço, ele é um prestador de transporte para o cumprimento da legislação, tá? Ele precisa informar se esse serviço, então, ele é integral ou tributável quando houver. Esse prestador de serviço, ele tem que estar cadastrado lá no FP 0840, né? Onde a gente tem alguns campos que são importantes, como quando o prestador for motorista, ele precisa preencher o tipo de transporte e se ele tem dependente de R. Dentro do programa FP 2500, pasta imposto de renda, caso esse prestador for como motorista, é necessário colocar a informação do percentual de tributação do motorista de carga ou de motorista de passageiros. Falando sobre o cadastro de pensionistas para prestador, então, quando houver o cadastro, né? Quando precisar ter um cadastro de pensionista, através do programa FP 2160, deve ser incluído o movimento do prestador. Nesse FP 2160, é possível também informar, caso ele possua mais de um beneficiário de pensão alimentícia, ele pode cadastrar através do campo mais, que tem na pasta valores, conforme destacado na imagem. Sobre a questão do PLR, então, na DIRF, né? Nós temos lá no programa FP 0980, que é, então, o cadastro dos grupos de eventos, né? Para a DIRF. Tem o grupo de participação de resultados, onde precisa informar os eventos que estão relacionados e também o código de retenção. No caso do PLR, o código de retenção é um código diferenciado e que também deve estar cadastrado lá no FP 0850. Então, se o cliente iniciou o processo de PLR nesse ano, né? No ano de 2020, ele também precisa verificar esses dois campos. A parte do PLR, ele tem uma tabela diferenciada de R. Então, o cadastro dessa tabela, ela é feita no programa FP 2520. Sempre é necessário consultar esse programa, os valores que estão aqui cadastrados e se eles estão corretos. Quando é feito o cálculo do PLR durante o ano, ele vai buscar as informações do programa FP 0900, os parâmetros que tem desse programa, mas ele vai fazer o cálculo com base nos valores que estão cadastrados no FP 2520. Então, lembrando que a tabela de R para PLR é feita no FP 2520 e para os funcionários, desculpa, e para os cálculos de folha é no FP 2500. Depois de verificado e revisado todo o processo de parametrização que a gente viu até aqui, conferindo se todos os dados estiverem cadastrados corretamente em todos os programas mencionados, então deve ser feito o processo da geração da DIRF. O processo da geração do arquivo que será importado lá no validador da DIRF para poder fazer a validação se está tudo ok, ele ocorre através do programa FP 5960. Nesse programa é feito a geração desse arquivo magnético, onde eu vou informar qual é o estabelecimento de entrega, qual o CNPJ e o CPF responsável perante essa empresa e estabelecimento. E também se for DIRF com domínio deve ser marcado quando a empresa no caso não possui um CNPJ e a entrega vai ser feita através de um CPF. Aí eu seleciono essa opção. aqui dentro da pasta de digitação ainda no FP 5960 é possível informar se esta declaração ela é um formato de origem ou seja é a primeira vez que eu estou enviando essa declaração ou depois que eu já protocolei e eu vou fazer alguma retificação eu informo que ela é uma retificadora. depois de feita a geração e a validação então das informações eu posso fazer a impressão do informe de rendimentos o informe de rendimentos pode ser gerado tanto no validador da DIRF como dentro do programa FP 4510 para a geração do informe pelo HCM através do programa FP 4510 você tem a opção de selecionar a emissão de autônomos pode gerar inclusive informações de anos anteriores pode também listar os ativos e os demitidos todo o processo de geração do informe deve ser verificado então no programa FP 4510 sendo assim esse processo que eu apresentei agora ele também está descrito no nosso manual de orientações da DIRF esse manual ele já está disponível na nossa central de atendimentos tá o manual ele está de acordo com as normas do validador da DIRF que também já está disponível no site da receita através deste manual ele tem todas as informações complementares de todos os processos e programas relacionados à geração da DIRF e também tem o passo a passo para geração tem mais tem informações complementares além dessas que foram apresentadas aqui tá aqui na apresentação tem o link para vocês acessarem direto o manual né e aqui também o validador da DIRF quanto ao processo de geração da DIRF do programa HCM seria isso e qualquer dúvida a nossa equipe está respondendo as dúvidas enviadas então quem tiver alguma dúvida pode deixar ali na caixinha de perguntas que a gente vai respondendo ok agora eu vou passar para cá só um minutinho prontinho prontinho a Tati está com você já estão visualizando a minha tela sim só não está aparecendo a sua apresentação a gente está vendo só tem um minutinho deixa eu ver aqui agora estou vendo só precisa colocar em modo apresentar agora vai agora foi agora foi então tá boa tarde a todos eu me chamo Tatiane eu sou analista do da equipe de finanças do módulo do módulo de finanças do produto DataSul eu vou apresentar um pouquinho sobre a DIRF relacionada ao módulo de contas a pagar o que tivemos de alterações para o módulo foi basicamente relacionado ao código identificador da estrutura do layout que foi alterado para o código VR4 QLM8 esse programa que alterou o código foi o APB 336 que é o programa gerador da DIRF foi expedido nas versões 12.131 no PET 1 12.129 PET 6 e 12.128 no PET 12 essas expedições foram realizadas no dia 29 do U tá vou falar um pouquinho sobre os programas e a preparação para a geração da DIRF quais são as parametrizações necessárias primeiramente depende do programa UFN 003 que é a manutenção de fornecedor financeiro nesse cadastro definido se o fornecedor ele pessoa jurídica vai sofrer ou não a incidência do imposto o campo retém imposto tem que estar marcado para ele conseguir fazer a extração dos dados outro parâmetro importante é do programa de manutenção de impostos onde tem alguns pontos que precisam ser analisados que é o tipo do imposto ele vai validar o tipo de imposto como IR imposto de renda retido na fonte e o PIS COFINS e CSL também vai validar o campo acumula dados da DIRF esse campo tem que estar marcado para poder fazer a extração dos dados outro programa que influencia no processo é o APB 012 que é a manutenção de acumulados para o pagamento de pessoa nesse programa é possível fazer alteração de dados para a data de referência alteração de informações do rendimento tributável e é o que de forma automática calculado também vou demonstrar um pouquinho sobre o fluxo para a geração da DIRF primeiramente vai ser executado o programa APB 764 que é o de geração de dados DIRF posteriormente o geração de dados DIRF sem retenção então o programa APB 355 que é o de conferência da DIRF se caso for apresentado algum erro nesse processo de execução ou foi identificado algum erro pode ser feita a manutenção dele pelo programa APB 025 que é o programa de manutenção da DIRF e então gerado o informe de rendimentos pelo programa APB 355 e a geração do arquivo pelo APB 336 se caso não houver erro vai direto para a geração do informe de rendimentos no programa APB 335 e a geração do arquivo e posteriormente também a validação no ambiente no programa validador da receita comentar um pouquinho sobre cada um dos programas o programa de geração de dados da DIRF é o APB 764 nesse programa é possível fazer a seleção ali pelo período e determinando o tipo do imposto se é o IR ou PIS e COFINS e CSL para os parâmetros relacionados ao PIS e COFINS quando marcado ele também habilita o gerar valores pela data de pagamento e considera imposto título baixado por substituição o campo gerar valores pela data de pagamento ele determina que o valor da retenção do PIS e COFINS e CSL serão gerados na DIRF pela data do pagamento do título normal caso contrário pela data de transação do título então como eu disse anteriormente ele só vai ser habilitado se o parâmetro PIS COFINS e CSL estiver marcado o outro parâmetro que é o considera imposto título baixado por substituição também quando marcado ele vai determinar se os títulos que tiveram origem na baixa por substituição vão ser considerados ou não nesse mesmo programa também tem a validação da classificação dos registros de pessoa estrangeira então ele vai abrir uma tela e ali é uma classificação a ser ajustada informada de acordo com a necessidade então tem os campos as colunas tipo de rendimento forma de tributação NIF que é o número de identificação fiscal se é o beneficiário é dispensado da NIF sim ou não e se o país exige ou não o código NIF depois temos o programa de geração da DIRF de documentos sem retenção esse é gerado pelo programa APB 505 então tem as parametrizações ali para seleção de acordo com a necessidade estabelecimento espécies podem ser selecionadas podem fazer por faixa de fornecedor ou determinar um fornecedor específico um grupo de fornecedor e o período de data de transação data de vencimento e a transação do movimento e também a parametrização da espécie do imposto é marcados também ali os parâmetros quando marcado o PIS e COFINS ele vai habilitar para gerar retenção o código da retenção padrão que é o 5952 e a sumiclassificação relacionada ao fornecedor aí também tem o desculpa voltando aqui o campo gerar código da retenção que é habilitado quando marcado o parâmetro PIS e COFINS ele vai determinar que a geração dos dados da DIRF sem retenção será feita assumindo o código da retenção genérico que é o 5952 caso o fornecedor não possua nenhum imposto com essa classificação tenha somente um outro imposto de PIS e COFINS vinculado ele vai ser considerado na geração dos dados da DIRF tem o campo assume classificação relacionada ao fornecedor que também é habilitado com esse parâmetro que ele vai determinar que a geração dos dados da DIRF e dos documentos sem retenção será feita assumindo a classificação parametrizada para o fornecedor ou seja os impostos que incidem sobre o seu serviço prestado nessa opção serão considerados a geração dos dados os impostos vinculados ao fornecedor que estão vinculados lá no FN003 e que tiverem a classificação 595 diferente de 5952 quando marcada a opção de rendimentos isentos de pessoa física e existam títulos do fornecedor que não tiveram retenção ou não compuseram acumulado vai ser aberta uma tela para poder selecionar os que vão ser gerados na DIRF os títulos que poderão ser gerados na DIRF como rendimentos isentos depois temos o programa de conferência de dados da emissão da DIRF é o programa APB355 nele também é feita a seleção conforme a necessidade validando estabelecimento fornecedor grupo fornecedor a classificação do imposto a data de referência da geração do arquivo dos dados e a espécie do título nesse programa é possível fazer as parametrizações do tipo de fornecedor e no campo de filtro é possível parametrizar os mínimos utilizados de rendimentos tributáveis para pessoa física e pessoa jurídica depois temos o programa de manutenção de dados da emissão da DIRF esse é o programa APB025 nesse programa após a execução do APB764 conferências caso não houver nenhum erro então já vai direto para esse programa que ele faz a validação ele vai demonstrar no campo se tem geração automática também como sim ou se foi uma implantação manual porque pode ser feito nesse programa inserção de dados manualmente caso não tenha algum título relacionado então os dados podem ser incluídos manualmente dentro desse programa para geração posterior no arquivo aí tem os campos que são validados o de rendimento tributável dedução legal dedução de NSS dedução de pensão dedução de dependentes rendimento não tributado outras deduções as alíquotas consideradas o valor de dedução e o total do imposto que foi retido e os campos de geração automática que eu mencionei anteriormente e o tipo de rendimento e forma de tributação que foi utilizado para esse processo posteriormente temos o programa de emissão de informes de rendimentos que é o programa o APB 335 nesse programa é possível fazer a conferência dos dados que foram gerados nesse demonstrativo ele vai gerar por lealtos diferentes quando for pessoa física pessoa jurídica e pessoa estrangeira é possível fazer as as conferências de acordo com a necessidade e destacamos principalmente os campos do programa que não são mencionados ou não mencionados são básicos e não necessitam de maiores detalhes então tem os campos de empresa estabelecimento os parâmetros de IR e PIS e COFINS o botão de filtro também que ele vai considerar o valor de rendimento mínimo para pessoa física e pessoa jurídica e para esse programa é isso depois temos o programa da emissão da DIRF é o programa APB 336 esse programa vai gerar um arquivo em formato ASCII que vai ser encaminhado para a Receita Federal que é o que vai ser validado no ambiente da receita no programa validador da receita de acordo com as informações do layout que foi disponibilizado pela Receita como material de apoio desse processo temos na central de atendimento um artigo que é liberação de programas e documentação da DIRF 2021 e é isso muito obrigada a todos qualquer dúvida é só colocar no chat tá um artigo que é tão cứu que é como... um artigo o artigo que é na verdade de após no momento emagreete a mudança respondida. Estou vendo que já responderam quase todas aqui no chat. A gente ainda tem um tempo, que são quatro horas. Se vocês quiserem abrir o microfone e dar uma lida nas perguntas, aí fica a critério de vocês. Da parte do Contas a Pagar, esse ano não tivemos muitas alterações. Os programas, o processo continuou o mesmo. A princípio não tem nenhum questionamento mais abrangente, mas se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar ali para a gente poder verificar. Boa tarde. A questão aqui da parte de recursos humanos, também não tiveram muitas alterações. Somente comentar até uma questão que surgiu bastante dúvidas no webinar anterior, que foi a questão dos eventos ali isentos, principalmente da ajuda compensatória, que como a ajuda compensatória foi um evento criado agora neste ano de 2020, aí ficou com algumas dúvidas. Então, assim, realmente a orientação, parametrizar a questão lá do evento de ajuda compensatória, como uma não incidência para IR. Então, se alguém criou este evento lá, utilizou o evento, aí realmente ele não tem incidência alguma para o imposto de renda. Ok. Ok. Acho que a Amanda perguntou, alguém deve ter respondido já, mas, Amanda, todo o material apresentado já está aqui na ferramenta, tá? Você consegue baixar aqui nessa aba documentos, e o evento está sendo gravado. Depois a gente vai disponibilizar lá na home da consultoria, lá no espaço de legislação, para vocês assistirem, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Pessoal, o microfone está em silêncio, mas a gente está no chat, tá? A gente não está... A gente está respondendo as perguntas aqui. Vocês podem ir mandando, mas o fone, ele fica desligado, tá bom? Tchau. 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 Pessoal, a gente ainda tem alguns minutinhos. Se alguém tiver mais dúvida, pode colocar aqui no chat. Todas que tinham, né? Tudo está fazendo. E se alguém tiver mais dúvida, pode ir mandando. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto